Povo maravilhoso que tá me escutando, o nosso Pai Celeste me fez promessas e nos fez promessas aqui no ambiente de relacionamento gloriosas, promessas essas que já iniciaram o cumprimento delas. Nós estamos iniciando uma construção de um ARBR 23 provisório. Nós estamos dando os primeiros passos pra vermos a grande promessa que o Senhor nos veio pra Florianópolis se cumprir, aonde agora é um tempo de um ambiente onde possamos fazer conferências, escolas e vermos sinais, milagres e prodígios se manifestarem. Deus está procurando você com o coração disposto, Deus está procurando você com o coração consciente pra que juntos, através de uma família, caminhemos pro cumprimento dessa promessa. Você ama Jesus? Ama a obra missionária? Ama aquilo que Deus tem pra fazer na Terra? Então eu quero convocar você pra estar junto com a gente. Você quer fazer parte dessa família e entender que Jesus é o cabeça e você é a mobilidade desse corpo e que ele conta comigo e conta com você e você sabe que isso é pra nós fazermos juntos? O link com todas as informações que vai te direcionar pro nosso site está aqui na descrição logo aqui abaixo. Que o Pai te abençoe. Chegou a hora de vivermos o inacreditável e o sobrenatural pra glória de Deus. Povo maravilhoso, eu tenho uma notícia gloriosa pra falar pra você aqui agora. Conferência Filhos de Deus 2024 no dia 2, 3 e 4 de agosto. Vai ser inacreditável. Então se prepara, se organiza, prepare suas passagens e corre pra você garantir o seu lugar junto com a gente. 2023 foi sobrenatural e glorioso. Você não tem noção daquilo que te espera pra 2024 aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Não perde tempo. Faça sua inscrição agora na lista de espera clicando no link abaixo onde você vai ser direcionado pra um canal de maiores informações. Que o Pai te abençoe poderosamente. Em 2024 nós vamos vivenciar coisas gloriosas. Não perde tempo. Que o Pai te abençoe em nome de Jesus. Calma, antes da gente chegar na ministração, eu quero te fazer um convite glorioso, tá? Clica no curtir esse vídeo aqui agora, assiste ele e deixa a mensagem inteira de ficar ao seu interior. Se você não é inscrito, se inscreve. E se já é, vê lá se ainda está, se você não foi removido da sua inscrição. E ativa todas as notificações. Quando você fizer todos esses passos, o YouTube vai perceber que esse vídeo é uma bênção de Deus pras nações. E vai fazer com que aquilo que te abençoou, abençoe todas as demais pessoas. Eu vou te fazer mais um pedido. Compartilha esse vídeo. Sabe aquele grupo da sua família, seus amigos? Compartilha pra todas as pessoas que você sabe que precisa de uma palavra do Reino dos Céus. Então vamos ser edificados em nome de Jesus. Te Deus vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer. E no meu Deus. Te desejamos. Espírito, Espírito, Espírito. Espírito de Deus. Vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer. 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 E theatra de Deus é, sofê, já é uma bênção de Deus. Teu reino vem, faz teu querer. Seu reino vem, faz teu爱. Você é o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre, amém Você é o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre, amém Você é o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre, amém Você é o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre, amém Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer É a glória pra sempre, amém 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 Teu é poder e o reino e a glória Teu é poder e o reino e a glória Teu é poder e o reino e a glória Tchau, tchau. 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 Teu fogo Não posso me conter Não posso me conter Teu fogo está em mim Senhor Não posso me conter Teu fogo está em mim Senhor Não posso me conter Não posso me conter Teu fogo está em mim Senhor Não posso Não posso me conter Senhor O fogo está em mim Senhor Faz queimar Faz queimar Teu fogo Em mim Faz queimar Teu fogo Queimar Teu fogo em mim Em mim Em mim Em mim Não posso me conter Não posso me conter Teu fogo está em mim Senhor Não posso me conter Não posso me conter Teu fogo está em mim Senhor Faz queimar Faz queimar Queimar Teu fogo Em mim Queimar 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 Faz queimar Teu fogo Em mim Faz queimar Faz queimar Faz queimar Faz queimar Teu fogo Em mim Faz queimar Teu fogo 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 Faz queimar Teu fogo Em mim Faz queimar Queimar Teu fogo Em mim Faz queimar Faz queimar Teu fogo Em mim Faz queimar Teu fogo Teu fogo Mas queimar Teu fogo Teu fogo Teu fogo Noiva a tua fome, noiva a tua fome, faz reimar, noiva a tua fome, Senhor. Faz queimar teu fogo em mim 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 Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha E caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram com impacto contra aquela casa Que não caiu Porque fora edificada sobre a rocha E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia E caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com impeto contra aquela casa E ela desabou Sendo grande A sua ruína Quando Levi escreveu isso Ou seja, Mateus No capítulo 7, 24 Jesus nos trouxe alguns esclarecimentos extremamente importantes O apóstolo Paulo fala que o fundamento é Jesus Mas cada um vê como edifica sobre esse fundamento Cada um vê como faz para construir a sua boa obra Quer seja feno, palha, madeira, pedras preciosas ou ouro Cada um escolhe como vai edificar a sua casa Cada um escolhe como vai trabalhar diante E em cima ou sobre a rocha Hoje não vamos falar sobre você Mas vamos falar sobre o que você faz diante dele Hoje não vamos falar da sua casa edificada Mas o seu ministério Muitos acreditam que para um ministério existir Você precisa estar sentado onde eu estou Com o microfone como eu tenho Mas o ministério não é feito Por uma câmera O ministério não é feito por um microfone Ou o ministério não é feito por visibilidade O ministério é feito com aquilo que foi edificado dentro do seu coração E como você reage com o que ele insertou dentro de você Como que você se comporta diante e perante Ao que ele fez Não só na cruz Mas o que ele fez na cruz Que atingiu o seu interior Todos nós fomos chamados Todos nós precisamos Exercer o porquê e o paraquê nascemos Fomos criados depois De uma necessidade de Deus Ao qual Ele encontrou em você A certeza absoluta Sem frações de dúvidas Ou alterações Que uma Obra a ser executada na terra Precisaria de uma Instrumentação afiada Perfeita e pronta E ouve-se então O choro de um bebê E você nasceu Assim que você nasceu Iniciou-se então O que você nunca soube que era O seu ministério Ao contrário de muitos O ministério não é algo que é dado Na terra É algo que é dado Antes mesmo de você Ressonar a sua primeira Onda sinoidal A sua primeira frequência O seu primeiro som O seu primeiro choro Antes mesmo de ser fecundado Antes mesmo de se tornar um zigoto Deus não olha para uma semente E enxerga uma possibilidade Deus ele olha para uma semente E enxerga uma floresta Ele enxerga a execução Completa e máxima De quem você é Ele não tem dificuldade De olhar para você E ver as suas dificuldades E os seus problemas Ou limitações Porque ele não pensa E não enxerga Com os seus olhos E nem com as suas dificuldades Quantas vezes Olhando para uma dificuldade Eu falei Deus Eu não sei o que fazer Ele falou Simples Enquanto você Me enxergar Com as suas limitações Nunca você vai ver O que eu vejo Você é a obra Desejosa do coração Dele em vida Você é a resposta Para a necessidade Dele na terra A sua criação Não é Porque ele não tinha O que fazer A sua criação Não é porque Ele desejou Simplesmente Povoar a terra O fato dele dizer A Abraão O fato dele dizer A Adão e Eva Fecundai E multiplicai-vos Não significa Que o interesse dele Era simplesmente Ter um alto número De pessoas na terra Você nasceu Para ser a resposta De uma necessidade Relacional E de uma necessidade De impacto De transformação E restauração Da terra Você nasceu Com a incumbência De executar Os designos Os preceitos E o desejo Específico Não dado a outro De Deus Aqui na terra Para você Porém o pai me disse Wagner A minha geração A sua geração Pela qual Seus olhos Contemplam Tenha guardado Que algo aconteça Para que daí então Eles se despertem E para que daí então Eles acordem E para que daí então Eles percebam Que eles não são normais Aguardamos algo Mirabolante Aguardamos um lugar De destaque Aguardamos uma oportunidade Aguardamos qualquer coisa Que demonstre para nós Que ele afinal de contas Nos escolheu Muitos ainda acreditam Que o propósito É uma flecha tirada Em qualquer direção Algum dia Ela vai bater em você E quando ela bater em você Daí então Começa a sua vida Com Deus E o seu ministério Mas esqueceram De te dizer Que Deus não faz nada Sem propósito Ele não precisa Que você cresça Para que ele te atinge Jesus é um modelo E ele desceu dos céus Para cumprir O seu propósito Da terra E minha pergunta Para você nessa noite É Qual foi o dia Que você descobriu Que assim como Ele desceu dos céus Você também desceu De lá Quanto tempo Você demorou Para descobrir Que você não está No meio de uma massa Sem motivo E sem propósito Que mais dia Ou menos dia O oleiro Dono dessa massa Vai olhar para você E dizer Hum É você Ele já fez isso Antes de você Dar o primeiro Choro Dentro dessa terra Antes de você Racionar O primeiro grito Antes de alguém Olhar para você E dizer Nasceu Antes de alguém Dizer Estou grávida Antes mesmo Da sua existência Física Disse ele Através do profeta Jeremias Antes mesmo Que saísse Do ventre Da vossa Madre Eu Vos Gerei Antes mesmo Que vossa Mãe Te chamasse Por filho Eu Te gerei No meu Ventre Assim disse O profeta Jeremias Ele não tem O menor Interesse E nem o melhor Desejo De que você Continue Com essa Mentalidade Porque muitos Aqui no meu Meio E muitos Daqueles Que nos Escutam Nessa geração Ainda Acreditam Que uma Obra Miraculosa Absurda Sobre-humana Precisa Acontecer Para que Através Disso Haja Um Despertamento Sobrenatural Dentro de você A única Coisa Que você Precisa Quando Deus Me pediu Para descer Dessa Plataforminha Aqui Que nós Temos Eu me Sentido O tamanho De um De um Lego Eu me Senti Tão Pequeno Tão Pequeno E ele Me disse Assim Wagner Vira Para trás Um minuto Vê se Você Consegue Me ver Eu falei Não consigo Ele falou Olha lá Para cima Eu falei Deus está Muito Longe Ele falou Seus olhos Não alcançam A grandeza E o tamanho Que eu Tenho Mas a Diferença É Não importa O tamanho Que você Tem Importa Com quem Você anda E quem Anda Com você A sua Grandeza Não é Definida Pelo Aquilo Que você Faz A sua Grandeza É Definida Por quem Você é Cheio E com Quem Você Caminha O seu Propósito Foi ligado A você Não despertado Ou iniciado No ato Exato Em que você Decidiu Caminhar Com Cristo No presente Momento Que você Decidiu Abrir o seu Coração A Cristo E dizer A Ele Que você O queria Você acabou De ativar Dentro De você Todos os Códigos Eternos Que estabelecem O seu Propósito De vida O porquê Que você Nasceu E o que Que você Tem de Fazer Dentro Dessa Terra Se você Quer descobrir Quando o seu Ministério Foi despertado Dentro de você Foi quando Você se Entregou A Cristo Se você Quer descobrir Quando o seu Ministério Se iniciou Foi antes De você Nascer Acha Alguém Inteligente Do seu Lado E diga Para essa Pessoa Assim O seu Ministério Não precisa De uma Bomba Cair na Sua Cabeça Diga O seu Ministério Só precisou De uma Gota Do precioso Sangue De Jesus E já Veio Sobre Você Pisque Para quem Está Do seu Lado Diga Você Está Aqui Hoje Ele Já Te Achou Ele Já Te Encontrou Ou Melhor Ele Mostrou Para você Que não Foi você Que escolheu Ele Mas Ele Escolheu Você Para Você Ir Dar Frutos E o Seu Fruto Permaneça Hoje O Pai Quer que Você Enxergue Mateus 7 24 Um Pouquinho Diferente Ele Quer que Você Enxergue Que Todas As Construções Que Você Fizer Fora Da Consciência De Um Ministério Vão Ser Na Areia Tudo Que Você Fizer Acreditando Que Um Dia Deus Vai Te Chamar Está Sendo Feito Na Areia Tudo Que Você Fizer Com A Consciência De Que Deus Ainda Vai Fazer Alguma Coisa Com Você Isso Significa Que Está Sendo Feito Na Areia Mas A Partir Do Momento Que Você Entender Que Ele Já Te Escolheu Antes Mesmo Que Você Nascesse Já Te Enviou Antes Mesmo Que Algum Homem Te Olhasse Ou Dissesse Você É Um Homem É Uma Mulher Em Deus Você Vai Passar A Reconhecer A Obra Vicária De Cristo Na Cruz Do Calvário A Obra Salvírica De Cristo No Ato Da Salvação Ele Te Entregou O Espírito Santo No Ato Da Salvação Ele Te Trouxe O Fogo Do Espírito No Ato Da Salvação Ele Te Entregou A A A A A A A A A Para Viver Uma Vida Ungida Porque Se O Cabeça É Ungido Por Que Não O Corpo Se Sobre A Cabeça Do Ungido Escorre A Unção Do Espírito Santo Por Que Que Não A O Corpo Sabe Por Que Você Não Dá Certo No Mundo Sabe Por Que O Mundo É Interessante O Mundo É Legal O Mundo É Gostoso Mas No Fundo Você Sabe Que Ele Não Te Completa Porque Você Nasceu Para Suprir Uma Necessidade Na Terra Cujo Qual Somente Você Pode Executar Essa Missão E Muitos Que Estão A Me Ouvir E Me Ver Que Agora Estão Aguardando Alguma Coisa Metafísica Acontecer Estão Aguardando Uma Visita De Um Anjo Estão Aguardando As Mãos De Ungido Estão Aguardando Uma Profecia Estão Aguardando Algum Tipo De Sinal E Minha Pergunta É Qual Maior Sinal Ou Qual Maior Milagre Do Que Ver Uma Pessoa Indo Para Das Trevas E Voltar Deus Pode Colocar As Mãos Em Você E Dizer Seja Curado Deus Pode Colocar As Mãos Em Você E Dizer Seja Liberto Deus Pode Colocar As Mãos Em Você E Dizer Seja Transformado Mas Tem Uma Coisa Que Deus Não Pode Fazer Ele Não Pode Colocar As Mãos Em Você E Dizer Me Ama E Ele Não Pode Colocar As Mãos Em Está Salvo Se Primeiro Você Não Decidir Está Com Ele Esse Poder De Decisão Ele Deu A Você A Bíblia Diz Que A Festa Nos Céus Diante Dos Anjos Ele Não Faz Festa Quando Alguém É Curado Ele Não Faz Festa Quando Alguém É Liberto Ele Não Faz Festa Quando O milagre Sobrenatural Acontece Ele Não Fez Festa Quando Os Ossos De Elias Ressuscitou Soldados Ele Não Fez Festa Quando Aquele Exército De Ezequiel Criou Carne Cresceu Ele Não Fez Festa Quando Elias Era Arrebatado De um Lado Ao Outro Ele Não Fez Festa Quando A carruagem De Fogo Veio Buscar Ele Não Fez Festa Meu Deus Prepara Para Chocar Ele Não Fez Festa Nos Céus Ou Não Criou Relato Dessa Festa Quando Jesus Nasceu Mas Quando O Pecador Se Arrepende Ele Jubila Em Festa Diante Dos Anjos É Ele Quem Faz Você Lembra O Dia Que Você Encontrou Com Cristo Quem Lembra Lembra Do Coração Bater As Isso Foi Uma Pílula De Salvação Sabe Você Estava Sempre Eu Vou Lá Eu Vou As Vez Foi Na Sua Casa Não Importa Onde Foi Nessa Data Está Escrito Nos Céus E O Pai Fez Festa Por Fulano De Tal E O Pai Fez Festa Individualmente Por Ciclano De Tal Mas Wagner Como Ele Consegue Fazer Festa Individualmente Por Qualquer Pessoa Desculpa Ele É Onisciente Onipresente Onipotente E O Pai Fez Festa Exatamente No Dia Em Que O Seu Coração Se Converteu A Jesus Cristo Dá Dá Pra Imaginar Ele Passando A Mão Na Outra Falar Agora Sim A Necessidade Da Terra Vai Ser Suprida Porque O Meu Filho Veio A Minha Filha Veio Aquilo Que Faltava Na Terra Agora Vai Ser Suprido Porque Ele Veio E Ela Veio Forte Demais Desde Lá Ele Vem Trabalhando O Seu Coração Desde Lá Ele Vem Mexendo Dentro De Você E O Pai Disse Wagner Diga Minha Geração Que Eles Parem De Esperar Algo Maior Porque O Que Precisava Ser Feito Já Foi Feito Diga A Eles Que Eles Sinjam Os Lombos Deles Feito Corpo E Igreja De Verdade Diga A Eles Para Que A Igreja Se Desperte E Se Levante Porque O Que Tinha Que Acontecer Eu Fiz Agora É Hora De Se Levantarem E Se Posicionarem Agora 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 É Se Encontrarem Com Os Poderes Do Mundo Vindoro Agora É Hora De Se Posicionarem Dentro Do Meu Reino Como Verdadeiros Filhos E Filhas E Veja Cada Um Como Edifica Sobre Ele Você Vai Continuar Edificando Madeira Você Vai Continuar Edificando Feno E Palha Enquanto Você Tiver Aguardando Que Algo Especial Aconteça Para Te Tornar Especial Que Algo Incrível Aconteça Para Você Descobrir O Quanto Você Já É Incrível Que Algo É Caro E Precioso Se Manifeste Para Você Ver O Quanto E O Valor Que Você Tem Mas Assim Que Você Descobre A Sua Identidade Assim Que Você Descobre Quem É Você Assim Que Você Entende Que O Que Ele Já Fez Já Foi Feito Ele Não Precisa Fazer Mais Nada Aí As Suas Obras Saem De Feno Palha E Madeira Para Pedras Preciosas De Ouro Do Mais Puro Possível Aí É Quando Você Vê Um Homem Uma Mulher Que Fica Diferente Outros Dizem Nossa Ele Está Prepotente Arrogante Não Ele Só Descobriu Que Ele É A Cara Do Pai Que Filho De Peixe É Peixe Filho De Sol É Sol E Filho De Deus É Filho De Deus A Gente Não Cresce Enche O Peito E Se Sente Orgulhoso Pelo Contrário A Gente Só Entendeu Da Onde A Gente Vem Jesus Chega Numa Obra De Feno E Fala Filha Se Tu Soubesses Quem Fala Contigo Tu Me Pedirias Água E Eu Te Daria Água Para Beber O Problema Das Pessoas Que Estão Diante De Cristo É Não Saber Quem Ele É Jesus Começou A Caminhar Com Duas Pessoas E Tudo Que Ele Falava Incendiava O Coração Daqueles Dois Mas Eles Não Sabiam Com Quem Ele Falava Não Adianta Só Ser Incendiado Adianta Saber Que Você Está Diante Diante De Quem Você É Quando Olhamos Para Ele Encontramos Com Nós Mesmos Porque Quem Vê A Mim Vê O Meu Pai E Quem Vê Você Vê Aquele A Quem Te Enviou Pai Celeste Que Seja Desenhado No Coração Do Teu Povo A Minha Identidade É Encontrada Quando Eu Encontro Quem É Cristo Quando Eu Estou Quando Eu Estou De Cara Com A Fonte Eu Descubro Quem Eu Sou Wagner Eu Não Entendo É Simples Você Estava Cego Ele Colocou As Mãos Sobre Seus Olhos Depois De Fazer Lodo E Disse Vá A Siloé Vá O Tanque Do Enviado E Lave Os Seus Olhos Na Fonte Porque Após Lavar Os Seus Olhos Em Mim Você Vai Descobrir Que Quem Você Está Vendo É Quem Você É Meu Deus Abre Os Olhos Desse Povo Quando Abrir Diz Os Seus Olhos E Ver Diz Quem Está Na Sua Frente Verás Que Quem Você Vê É Quem Você É Jesus É O Cabeça Você É O Corpo Acorda O Que Ele É Você É Imagem E Semelhança Palavra Imagem O Que Ele É Semelhança O Que Ele Pode Fazer O Pai Me Falou Filho Diga O Meu Povo Que O Tempo De Aguardar Que Algo Aconteça Acabou Peça Peça Eles Se Levantem Peça Que Eles Se Posicionem Peça Que Eles Se Posicionem Sim Senhor Você Consegue Entender Que Ele Quer dar Os olhos Dele Para Você Ver Ache Ache Alguém Do Seu Lado Pelo Menos Umas Três Pessoas Essa Pessoa Que Você Está Vendo É O Ser Mais Importante Do Universo Para Ele O dia Que Você Descobrir Isso Você Vai Entender Que Várias Pessoas Mais Importantes Do Mundo Estão Para Fora Dessa Caixa De Abelha Que Estamos Aqui Dentro E Você Precisa Derramar Desse Mel Que Te Foi Dado Sobre Todos Eles Para Que Eles Sejam Sanados As Suas Necessidades O Que É De Mais Importante Para Ele Estar Caminhando Doente Para Fora Daqui Preso Para Fora Daqui Oprimido Para Fora Daqui E O Que Jesus Fez Quando Encontrou Com Enfermo Curou O Que Ele Fez Quando Encontrou Com Morto Ressuscitou O Que Ele Fez Quando Encontrou Com Perdido Salvou Diga Eu Sou A Manifestação De Cristo Jesus Na Terra Ele É Meu Cabeça Eu Sou Sua Mobilidade Passa Mãe Quem Está Do Seu Lado E Chacoal Essa Pessoa Diga Para Ele Entenda Quem Você É O Tempo De Edificar Chegou Diga O Seu Ministério Está Vivo Afoguentado Antes Mesmo De Você Nascer Ele Está Dizendo Para Igreja Brasileira Levanta E Anda Levanta E Anda Porque Tais Enferma Nos Vossos Conceitos Estais Enferma Na Visão Torcida De Si Mesma Pensa No Ministro Numa Ministra Do Evangelho Poderoso E Poderosa Pensa Nessa Pessoa Agora Vai Pensa Nessa Pessoa Pensou Essa Pessoa É Uma Benção Não É Sim Ou Não Chegou A Hora De Você Entender Que Você Também É Chegou A Hora De Você Entender Que Você Também É Sabe Qual É A Diferença Dessa Pessoa Que É Uma Benção Para Você Ela Já Entendeu Que O Ministério Dela Nasceu Antes Dela Nascer E Você Vai Despertar Agora Igreja Minha Que Ainda Dormes Desperta Ele Quer Olhar Através De Você Ele Quer Curar Através De Você Ele Quer Libertar Através De Você Ele Quer Transformar Através De Você Ele Quer Impactar Através De Você Ele Quer Transformar Vidas Através De Você Quando Você Está Andando Na Rua Ele Te Pede Para Falar Com Alguém Ele Não Está Dizendo Bruno Vai Ali Fale Com Alguém Ele Está Dizendo Bruno Eu Quero Tocar Aquela Pessoa Ele Ele Não Diz Bruno Toque Aquela Pessoa Ele Olha Para Bruno E Fala Eu Vou Tocar Aquela Pessoa Você Está Entendendo Ele Não Está Te Fazendo Um Convite Chegou Um Tempo Da Igreja Brasileira Ser A Manifestação Do Espírito Santo Na Terra Chegou A Hora Da Igreja Brasileira Ser A Manifestação Do Espírito Santo Na Terra Estende A Mão Para Frente Se O Espírito Levanta A Mão Nós Levantamos Se Ele Abaixa A Mão Nós Baixamos Porque Não Há Separação Entre O Agir Dele E O Reagir De Quem Somos É Isso Que Você Tem Que Aprender Se Ele Se Move Nós Reagimos Se Você Ver Preste Atenção Se Ele Se Move Nós Reagimos Não Enquanto Nos Movemos Manifestamos Quem Ele É Essa É A Vontade Do Pai Dentro De Um Culto Quando Queremos Ter Um Culto Poderoso O O Ministro Precisa Estar Atento A Unção De Deus E A Unção De Deus Nada Mais É Nada Menos É Que A Manifestação Da Movimentação Do Espírito Santo O Espírito De Deus Se Assenta Sobre Um Homem Ou Sobre Uma Mulher De Deus Quando Esta Pessoa É Ungida Com O Espírito Santo Que É Muito Diferente Ou Seja A Cada Gesto Do Espírito No Meio Desse Geste Dessa Manifestação O Poder É Liberado A Cura Liberada Transformação Liberada Libertação Liberada Porque Onde O Espírito Senhor Está Tende Havê Libertação Então Se Queremos Ter Cultos Gloriosos O Que Precisamos É Nos Movemos Exatamente Do Jeito Que Ele Se Moveu Mas Se Queremos Intensidade Poder Absoluto Significa Que Se Nós Precisamos Fazer Insequencialmente Junto Com Ele Jogue Todo Mundo A Mão Para Cá Agora Faça Assim Todo Mundo O Leg Que Você Tiver Vai Determinar O Impacto Da Presença E Do Poder Da A São Do Espírito Santo Troque A Mão Para Cá Quando Eu Passar Minha Mão Você Segue A Sua Mais Uma Vez Agora Se esforce Para Fazer Junto Comigo Vem A Velocidade Que Você Reagir A A A Do Espírito Vai Determinar O Impacto Que Ele Tem Para Tocar Alguém Porque Ele Escolheu Os Homens Para Impactar Então Se Ele Estende A Mão Para Tocar Alguém E Eu Estendo A Minha O Tempo Que Eu Demorei Para Ser Sensível A Ele É O Quanto Essa Pessoa Será Tocada Pelo Espírito Santo Ou Seja Ou Você Rouba A Pessoa De Um Impacto Maior E Rouba Deus De Tocar A Pessoa De Uma Forma Mais Poderosa Ou Você Aprende Que Seu Ministério Já Começou Antes De Você Nascer E Que Você É A Ação De Deus Dentro Da Terra Você É A Mobilidade De Jesus Na Terra E Vai Aprender A Se Submeter Ao Espírito Santo E Se Mover Debaixo Da Unção Dele Para Que No Momento Exato Que Ele Estenda As Mãos Seja O Momento Exato Que Você Estende As Suas Deus Levanta As Mãos No Mesmo Momento Que Moisés Levanta As Mãos E O Mar Se Fecha Esse É O Grande Segredo Pare De Aguardar O Que Já Aconteceu Pare De Esperar O Que Já Foi Feito Pare De Buscar O Que Já Te Foi Dado Pare De Ir Atrás Daquilo Que Ele Já Fez E Te Deu Vagre Qual É O Meu Comportamento Descobrir Quem Ele É Todos Os Dias Porque Gastarás A Vida Inteira E Jamais Compreenderás A Grandeza Dele Na Sua Supremacia Na Sua Mais Alta Esfera E A Cada Momento Que Descobrir Uma Operação Nova Dele Uma Porção Maior Do Que Ele É Te Vai Ser Dada Uma Dimensão Maior Você Vai Caminhar E Segundo Arregaça As Mangas E Executa O Que Você Nasceu Para Fazer Faça O Que Tem De Ser Feito Seja Guiado Pelo Espírito Santo Como Verdadeiro Filho De Deus Diga O Que Ele Diz Fale O Que Ele Fala Se Mova Como Ele Se Move Haja Como Ele Age Quem Está Aqui Diga Amém Faça O Que Tem De Ser Feito Pessoas Estão Carecendo De Uma Palavra Porque Você A Está Guardando Uma Liberação De Deus Pessoas Precisam De Milagre Você Está Procurando O Telefone Do Homem De Deus Sendo Que Ele Já Te Fez Um Homem De Deus Pessoas Precisam De Libertação Enquanto Você Continua Pensando Será Que Isso É Para Mim Se Você Está Vivo Ou Viva Em Cristo Jesus É Porque Sempre Foi Para Você Não Estamos Numa Geração Onde Homens De Deus Caminham Estamos Numa Geração Onde O Espírito De Deus Foi Derramado Para Sermos Suas Testemunhas Encaro Algumas Pessoas Agora Você Vai Dizer Para Elas Uma Coisa Importantíssima Você Vai Perguntar Para Essa Pessoa Do O Que Está Faltando Não Se Fosse Para Dar Um Sorrisinho Eu Te Dizer Você Vai Olhar Na Cara Dessa Pessoa Vai Falar O Que Está Faltando O Que Está Faltando Tem Gente Que Não Abre A Boca Nem Para Respirar Abre Esses Lábis E Fale Para Quem Está Do Seu Lado O Que Está Faltando Diga Para Quem Está Do Seu Lado Você Já Nasceu Ele Já Morreu Ele Já Te Salvou O Que Está Faltando Chegou Hora Hora De Edificar Chegou Hora De Criar Paredes Chegou Hora De Solidificar Uma Obra Chegou Hora De Deixar O Legado Chegou Hora De Estabelecer A Vontade Dele Chegou Hora De Cumprir O Motivo Do Por Que Você Está Vivo E Foi Salvo Acho Alguém Que Está Do Celular Vai Continuar Brincando Pergunta Para Essa Pessoa Vai Continuar Brincando Ser Crente Vai Continuar Esquentando Banquinho De Uma Igreja É Isso Vai Continuar Sendo Mais Um Uma Vez Que Você É Único Fala Seu Irmão Vai Continuar Deixando A Desculpa Do Pecado Te Vencer É Que Ninguém Me Dá Oportunidade Cria Uma Ninguém Me Dá O Microfone Ali Fora Está Aberto Quando Ninguém Me Ouvia Aqui Deus Me Colocou Para Pregar Ali Até O Ponto Que Quem Estava Aqui Foi Obrigado A Me Ouvir O O Pastor Que Não Deixou Pregar Teve Teve Da 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 Verdade Dos Mestres Que Não Querem Entrar No Reino E Não Querem Deixar Você Entrar Mas Desculpa Depois Que Você Subiu Daquela Escada Essa escada Essa escada Foi a mesma Profética De Jacó Te Dando Acesso Aos Céus Quem Mandou Você Vim Aqui Hoje Quem Mandou Você Sai De Sua Casa E Vim Aqui Repete Comigo Bem Forte Eu Sou A Resposta De Deus Nessa Terra Repete Comigo Eu Sou A Resposta De Deus Nessa Terra Diga Eu Estou Vivo E Salvo Para Cumprir Meu Propósito Diga A Vida De Cristo Está Aqui Dentro de Mim Diga Eu Não Tenho Ministério Eu Sou Repete Comigo Eu Não Tenho Ministério Grita Isso Eu Sou Você É A Obra Dele Não Entendeu A Palavra Ministério Significa Serviço Obra Ele Ele Fez Essa Obra Dentro De Você Manifestou Um Demônio O que Eu Faço O que Eu Nasci Para Fazer Tirar As Pessoas Das Trevas E Trazer Para Luz Tirar Do Reino Do Diabo E Trazer Para O Prodeio De Jesus Você Nasceu Para Isso Eu Lembro De Um Dia Eu Estava Parado Manifestou Um Demônio Numa Pessoa Da Minha Família E Essa Pessoa Da Minha Família Começou A Discutir Com Meu Irmão Mais Velho Discutindo Com Demônio Manifesto Gente Nem Crente Era E Eu Parado Falava Cara Tão Rejeitado Que Eu Estava Sentindo Cara Deve Ser Tão Insignificante O Demônio Nem Falar Comigo Ele Fala Ele Está Falando Com Meu Irmão É Maior Ele Mais Forte Comigo Ele Nem Fala E Uma Hora Eu Me Irritei Com Demônio E Eu Juntei Na Moça Endemoniada Empurrei Ela Por Que Você Eu Sou Tão Desprezível Que Você Não Olha Para Mim Vai Olhar Para Mim Sim O Por Que Você Não Olha Para Mim Porque Você Não É Nosso Você É Dele Como É Que É Aí Meu Irmão Fale Por Que Você Não Fala Com Ele Porque Nós Não Podemos Falar Ele É Do Homem Lá Nem Crente Eu Era Chacoalha Quem Está Do Seu Diga Você Aceita Ele Foi Antes Disso Foi Antes Disso Foi Antes Disso Ele Te Escolheu Antes De Nascer Antes Que Saísse Do Ventre Da Tua Mãe Eu Te Gerei Eu Te Gerei Cadê Minha Casa Cadê Meu Castelo Sabana Cachuri Miquela Massuria Se Demônios Não Podem Tocar Em Corpos Que Estão Mortos De Crentes Um Morto Não Pode Falar Para o Demônio Não Me Toque Porque Ele Não Tem Poder De Ação Mas Wagner Por que Demônios Me Tocam Porque Você Não Descobriu Quem Você É Você Não Entendeu O Tamanho De Quem Anda Com Você Você Não Entendeu Que Esse Ser Gigante Mora Em Você E a Pergunta É Se Para Entrar Na Casa De Um Valente Tem Que Amarrar Esse Valente A Pergunta É Quem Tem Autoridade Para Amarrar O Valente Jesus Que Mora Dentro de Você Quem Tem Autoridade Para Bloquear E Trancar O Grande Deus Dentro de Você Wagner O texto Está Falando De Um Demônio Eu Sei Eu Estou Falando Do Criador Morando Dentro Você Acorda Quem Que Pode Chegar E Falar Seu Jesus Pode Sair De Dentro Que Eu Quero Dar Uma Surra Desse Jovem Os Espíritos Chegam Gritando Ó Que Tenho Eu Contigo Filho Do Deus Altíssimo E Eu Vejo Jesus Dizendo Rela Nele Que Eu Te Destruo Rela Nela Que Eu Acabo Com Você Repete Comigo Eu Sou A Menina Dos Olhos De Deus Antes Que Minha Mãe Se Esqueça De Mim Ele Nunca Vai Se Esquecer De Mim Comece A Ser Envolto Da Proteção E Da Autoridade Dele Comece A Entender Que O Seu Espírito Não É Uma Porcaria De Espirituzinho De Centro De Macumba Que O Seu Espírito Não É O Espirituzinho Imundo Que Pede Bala Bebida E Cachaça Você É Um Filho De Deus Cheio Do Espírito De Deus Lavado E Remido Pela Glória De Jesus Cristo Chegamos em Brumado Bahia Tinha tanto Demônio Naquele lugar Você se Assombrava Demônios Flutuando Pelos Céus Assim Absurdamente E Disseram Pastor Eu Falei Oi Mandaram Avisar Que O Bruxo Fulano De Tal Vai Lhe Matar Eu Mandei Avisar Diga Para Ele Que Ele Chegou Tarde Que Alguém Já Me Matou Primeiro E Eu Só Tenho Vida Para Quem Me Matou Se Ele Quiser Vim Aqui Corre O Risco De Morrer Do Mesmo Jeito Que Eu Morrer Homens Mortos Não Morrem Querido Sinto Muito Ele Mandou Um Obreiro Dele Lá Cheio De Pinga No Corpo Cachaça E Um Monte De Demônio Ele Chegou Bem Perto Eu Bati O Pé Sai Uns Dez Só Pegar O Víde E Assistir Porque Wagner Você É O Todo Poderoso Não Esse Mora Dentro De Mim Eu Falei Deus O que Você Quer Que Eu Faça Deixa Ele Chegar Pertinho De Você Falei Amém Nunca Faça Isso Tá Eu Fiz Porque Fui Conduzido A Fazer Deus Ele 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 Fedendo Demais Ele Ele Eu Sei Eu Vou Limpar Ele De Dentro Pra Fora Traz Ele Pé De Você Esse Jovem Acredita Que Se Ele Tocar Em Você Tudo Que Tá Dentro Dele Vai Entrar De Você Deixa Ele Eu Falei Deus Ele 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 Fez O Gesto De Maior transferência Ele Veio Colocou A Cabe Dele Na Minha Testa Veio Aquela Energia Negativa Falei Deus O que O senhor Quer Que Eu Faça Falei Wagner Deixa Ele Ver Que Tudo Que Ele Trouxe Não Tem Poder Nem De Relar Em Você Tá Bom Deus O que Eu Falo Pergunta Para Ele Se Isso É Tudo Deus Eu Estou Me Divertindo Ele 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 Eu Falei É É Só Delis Parece Que Baixa Dentro De Gente Eu Falei É Tudo Isso Que Você Tem Agora Sai Todos De Dentro De Ele Ele É Livre Agora Ele Voou Para Atrás Que é O de Costa Até O cheiro Da Bebida Não Tinha Mais Nele Até O cheiro Da Cachaça Sumiu De Da Que Eu Não Vou Falar Descubra Quem Você É Porque Eu Já Disse Quem Você Eu Vou Dizer Aceita Quem Ele Te Fez Passa A mão Cheia De Fogo Em Alguém E Chacoalha Essa Pessoa E Diz Para Ela Aceita Quem Você É Você Não Foi Batizado Em um Monte De Por Chamado Obá Você Foi Batizado No Espírito Do Vivo Deus Fui Dormir Profeta Dentro de Brumado Cansado Tinha Trinta Minutos Só Para Eu Descansar E Pregar O Evangelho Demônios De Tudo Conté Lugar Os Profetas Que Foram Comigo Manifestando Bruxos Saindo Do Chão Assim Ó E Eu De Boa Na Lagoa Lá No Meu quarto Fedeu Deus Tem um monte De Demônio Eu queria Só Descansar Posso Fale Pode Fecha Olha O Resto Resolve Foi Assim Profeta Abri O Olho Eu Tava Enxado Sabe Quando Você Dorme Que Faz Aquelas Marcas Assim Mas Eu Dormi Mas Eu Dormi Mas Eu Sabe Quando Você Dorme Você Até Molha Você Até Baba Eu Dormi Até Morrer Eu Abri O Olho Falei Meu Deus Do Céu Cara Perdi O Horário Acabou A Reunião E Agora Eu Fui Olhar No Relógio Não Tinha Dado 20 Minutos Falei Deus O Que Você Fez Falei Simples Os Demônios Atingem Quem Tá Na Terra Como É Que Chama Isso Dormi Numa Dimensão Se Você Deixar Eu Vou Fazer Sempre Com Você Diga Para Se É Presente Para Quem Se Encontra Consigo Mesmo Fala Para Se Irmão Os Pobres De Espírito Vivem Isso Porque Tem Fome E Sede Demais Quem Decide Se Encontrar Consigo Mesmo Usufrui Do Poder Do Mundo Vindoro Quem Decide Se Encontrar Com A Sua Identidade Ou Seja Com O Proprio Cristo Tem O Poder De Viver Coisas Sobrenaturais Hoje Você Vai Para Sua Casa Mas Você Você Vai Igual Todo Dia Você Vai Igual Um Pobre Cachorrinho Com Rabino Vão Da Perna Não Você Vai Entender O que É Um São Geográfico Já Vai Começar Pedir Ela Para Você Pergunta Como Pergunta Como Você Vai Botar O pé Dentro Da Sua Casa E Vai Mandar Tudo Que Não Presta Embora Você Vai Pisando Passo Por Passo Sabendo Que Os Pés Que Estão Pisando São Bem Aventurados Por Anunciar O Evangelho Você Vai Caminhar Fala Vai Parece Que Estou Me Achando Você Não Precisa Se Achar Você Pode Ter Certeza Porque Enquanto Você Se Acha Você Não É A hora Que Você Tiver Certeza Você Sabe Quem Você É Em Cristo Jesus Saber Quem Você É Não É Ser Arrogante Saber Quem Você É É Ter Identidade Jesus Diz Se Tu Soubesses Quem Fala Com Você Porque Quem Está Falando Sabe Quem É Isso Não É Arrogância É Consciência Da Identidade Porque Esse Mesmo Que Diz Isso Diz Aprendai Comigo Que Sou Manso E Humilde De Coração Repete Eu Não Sou Normal Eu Não Sou Comum Eu Não Sou Normal Repete Eu Não Sou Comum Não Moro Uma Centelha Da Eternidade Uma Porção Da Glória Ele Mora Dentro De Você Vesti Meu Terno Branco Fui Entregar Oferta Dentro De Teresina No Mesmo Lugar Onde As Pessoas Entregavam Ofertas A Demônios Mas Eu Não Sabia Que Eles Entregavam Ofertas A Demônios Lá Jesus Me Deu Uma Rasteira E Me Levou Lá E Quando Eu Cheguei Lá Um Monte De Pai De Santo Vestido De Branco E Eu Também E Um olhou Para o Outro Falou Pai De Santo Outro Cutucou Esse Não É Do Santo Não Esse É De Outro Santo Quando Eu Percebi Ele Falando Que Eu Consigo Ler Lá Essa Não Foi Nem Revelação Do Espírito Foi Eu mesmo Lendo Esse Não É Dos Nossos Não Falei Ah Meu Amigo Já Botei O Pé Foi Mais Forte Tinha Uma Imagem Que Eles Apresentavam Para Ela Teresina Subiu Um Fogo Dentro De Minha Hora Ele Falou Aquilo Uma Autoridade Do Tamanho Do Planeta Que Eu Vim Pisando Que Eu Fui Andando E Os Macumbeiros Foram Andando Redando Para Trás Quanto Mais Redava Mais Macho Eu Ficava Estendi a mão Para Imagem Para Eles Falei Deus Se Um Dia Eles Fizeram Trabalho A Partir De Agora Todos Que Foram Feito Em Toda Essa Circunstância Toda Essa Região É Desfeita Agora E Ordeno Estátua Quebra Ela Amanheceu Sem Alguns Pedaços E Nenhuma Câmera Registrou Nada Eu Lembrei Da Passagem De Dagom Eu Colocava A Arca Junto Com Outra Imagem A Imagem Acordou Quebrada Acordei De Manhã Oprimidos Depois De Um Tempo Uma Tristeza Uma Vontade De Desistir De Ir Embora De Morrer Uma Vontade De Sumir O que Que É Isso Está Acontecendo Comigo Que Opressão É Essa Que Desgraça É Essa E Espírito Santo Resiste Resiste Quer Saber Eu Sou Filho De Deus Deus Me Chamou Ele Me Ungiu E Nisso Eu Fui Subindo Meu Deus Que Alguém Tem Ouvidos Para Ouvir Isso Aqui Pelo Amor De Deus Eu Peguei Segurei Fiz Força Comecei A Resistir Espiritualmente Fale Deus Outro Dia Pela Manhã Dez E Meia Onze Horas Jornal De Teresina De Imediato E De Súbito Baba Orixás De Todo O Brasil Vem Para Celebrar A Morte Repentina Do Maior Baba Orixá Do Brasil Que Residia No Maranhão Vira Para Se Não Tivesse Mexido Com O Espírito De Deus Estaria Vivo Até Hoje O Mesmo bruxo Que tentou Me matar De Madrugada Amanheceu Morto Não Funciona Para Você Mas Vai Funcionar Para Quem Está Do Seu Lado Acha Alguém Dentro Do Seu Lado Diga Para Ele Já Entendeu O Tamanho Do Deus Que Você Serve Você Está Com Medo De Papel Na Boca De Sapo Velhinha Acendida Bichinho Morto Sanguinho Descendo O Cordeiro Morreu Por Você E Ele Mora Dentro De Você Entendeu Quem Pode Dar Um Pulo Sobre Seus Pés É De Pé Wagner Eu Não Sei se É Deus Que Fala Comigo Quando Ele Pede Para Orar Eu Não Sei se É Ele Que Fala Comigo Quando Ele Pede Para Eu Pregar Eu Não Sei Agora Você Sabe Quem É E Funciona Mais Ou Menos Assim Você Obedece 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 E 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 a hora Que você Menos Vê Não Tem Mais Como Viver Sem Só Que Nas Primeiras Semanas Você Tem Tanta Coisa Para Você Falar Na Segunda Você Tem O Dobro De Coisas Para Falar Na Terceira Você Tem Mais Coisas Para Falar Ainda Quando descobrimos Quem Somos O Céu Vence As Trevas Quando Descobrimos A Identidade De Filho Que Ele Nos Deu Nós Vemos A Operação De Deus Se Manifestar Verdadeiramente Na Terra E Escuta Deus Não Escolhe Reis Deus Não Escolhe Ricos Deus Não Escolhe Pobres Deus Escolhe Quem Deseja Andar Com Ele É Isso Que Você Tem Que Entender Posso Contar Um Segredo Você Nasceu Para Andar Com Ele Entendeu Feche Os Anos Feche Os Anos Trezentos Anos De Crente Já Frequentou Os Quarenta Mil Ministérios Já Viajou Tanto Lugar Do Brasil Atrás De Um Monte De Coisa Já Oraram Já Botaram A Mão Já Fizeram Um Monte De Coisa Nada Disso Vai Fazer Diferença Se Você Não Descobrir Quem Você É Se Você Não Aceitar O Que Te Foi Dito Se Você Não Se Despertar Para Quem Realmente Você É Não Tem A ver Com Arrogância Tem A ver Com Saber Quem Você É Saber Que Você Não É Natural Que Você É Sobrenatural Hoje Várias Pessoas Que Estão Me Assistindo Estão Aqui Dentro Vão Sair Dessas Águas Que Molham Esses Pezinhos Seus Que Já Estão Inchados De Tanta Água Nesse Pezinho Vai Sair Desse Negócio Raso Brando E Pequeno Vai Sair Desse Lugar Pacato Quieto Minúsculo Para Viver O Que Tem De Viver Eu Estou Falando De Ser Acordado Por Anjos Eu Estou Falando De Acordar Com A Voz Dele De Dizendo Bom Dia Você Ser Tocado Poderosamente Eu Estou Falando De Revelações Saírem Saírem Das Escrituras Para Você Estou Falando De Ser Guiado Pelo Espírito Santo Dia Todo Eu Estou Falando De Palavras De Decreto Trazer Impacto E Transformação Na Vida Das Pessoas Ditas Dele Através De Você Mas Desculpa Isso É Só Para Quem Quer Quem Não Quer Que Nessa Noite Vai Só Ver Quem Quer Todos Feche Os Olhos Em nome de Jesus Crise Respeito E Espírito Santo Se Você Já Está Cansado Ele Também Já Está E Ele Quer Ver Você Se Jogar Hoje Ele Quer Ver Você Quebrar Essa Barreira Hoje Ele Quer Ver Você Romper Com Esses Limites Hoje Ele Quer Ver Você Parar De Depender Dos Outros Para Ser Você Você Parar De Depender De Que Alguém Vá Junto Com Você Não Vem Vem Homem de Deus Vem Mulher Em Deus Vem Quebra Esse Negócio Rompe Esse Bloqueio Quebra Esse Medo Quebra 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 Hoje É O Seu Dia Dia This Is Your Day Hoje É O Seu Dia Quebra Isso Quebra Isso Quebra Isso Wagner Eu Preciso Sentir Alguma Coisa Você Precisa Se Posicionar Espírito Santo Do 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 Meu lado Esquerdo Na Frente Aqueles Que Nos assistem Espírito Do Espírito Espírito Do Vivo Deus Vá repetindo Eu não sou comum Eu Eu não sou normal Vamos 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 Quebre os argumentos Da sua alma E quebre o limite Da sua alma Agora Vamos Seu nome É Glorioso És Maravilhoso Não Há Outro Que Queira Mais Que A Ti Seu nome É Glorioso És Maravilhoso Vamos Tem Algo Poderoso Sobre Nós Aqui Vamos Uma Dimensão De Transformação Está Aberta Sobre Nós Muitos Ministérios Vão Ser Impactados Nessa Noite Jesus 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 Vamos Vamos Não Aceite Esse Tranca Dentro De Você Quebre Isso Declare A Verdade Sobre Você Declare Quem Você É Eu Sou a Imagem A Semelh A Semelhança Dele Vem Homem De Deus Sai Para Fora Sai Para Fora Mulher Ungida Sai Sai Vem 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 Isso Vem 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 Deixa Autoridade Do Espírito Santo Te Tomar Deixa O Fogo Do Espírito Santo Te Encher Jesus Olha Ali Jesus Meu Deus do céu Isso Jesus Pega Esse Povo Vem Homem De Deus Vem Ninguém Tem Que Segurar Ninguém Aqui Ninguém Tem Que Trabalhar Vem Vem Sai Para Fora Vem Chegou A Sua Vem Vem A Autoridade Do Espírito Santo Vai Tomar Você Vem Vem Ungido Vem Ungida Vem Jesus 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 A guerra Aqui em cima Da gente Eu escuto Demônios Dizendo Ele Não Vai Conseguir Ela Não Vai Conseguir Eu Estou Escutando Barulho De Espadas Aqui Você Vai Conseguir Jesus Jesus Há uma guerra Violenta Aqui em cima Jesus Jesus Oh Jesus Escuta Jesus JA Vem! Jesus, Jesus Você é vencedor! Você é vencedora! Jesus, Jesus Vai! Quebra tudo! Jesus, Jesus Você vai deixar eles resistirem em você? Você vai deixar eles bloquearem você? Você vai deixar! Olha aí Jesus! Olha aí Jesus! Jesus, Jesus 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 F�� Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa FFA-Fa-Fa-Fa Jesus 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 Sai, rompe Usa a autoridade que Ele te deu Usa a autoridade que Ele te deu Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus Quebra! Quebra! Olha quantas correntes estão quebrando aqui Vem noiva amada Vem noiva minha Jesus 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 Levanta a mão pra cima Diga, eu sou livre Eu decreto Poder nas trevas Feitiçaria Bruxaria Eu te quebro Eu te quebro Eu te corto Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toma posse Toma posse do teu ministério Feche os olhos Para de brincar de ser crente Feche os olhos Quebra Jesus Quebra o ar que corta a lança Quebra o ar que corta a lança Senhor Que sonhos aqui nos Jesus Põe a mão na sua cabeça Vamos Você não tem noção do fogo que está aqui em cima Você consegue ouvir o barulho da guerra aqui em cima ou não? Pelo amor de Deus Abre o ouvido desse povo Jesus Põe a mão na sua cabeça Diga a Deus Diga com autoridade Todo laço Toda aliança Toda consagração Que eu fiz Com as trevas Eu quebro agora Eu renuncio Eu rejeito E declaro Eu sou livre Em Jesus Tira a mão Meu Deus do céu O que está acontecendo aqui Jesus Agora levanta a mão para cima Fala pai Quando nós terminarmos de orar Você vai colocar as mãos sobre a sua cabeça E vai dar uma rajada de glória para os céus Ele vai selar você com uma realidade nova Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? Levante a mão para os céus Diga a Deus Tudo que eu fui roubado Tudo que os espíritos me enganaram E me prenderam de ter Viver E repousar sobre mim Que venha sobre as minhas mãos Tudo que o meu ministério Foi preso e roubado Venha sobre as minhas mãos Manter a mão para cima Tem gente que está tão pesada Que não está conseguindo nem segurar a mão para cima Um tempo novo Essa guerra que está aqui em cima Vai acabar e agora Não tem Não tem Não tem vitória Nas trevas Sobre as nossas vidas Nem Nenhum jeito Deus Tem um monte de filho Labareda do Senhor aqui Filha As mãos deles estão repletas Não abre o olho Aleluia Que que é isso que você está fazendo Jesus Deus Uma restituição sobre o teu povo nessa noite Uma restituição sobre o teu povo nessa noite Um Dois Quando eu disser três Você vai colocar a mão na sua cabeça E dar uma rajada de glória Três Eu abro meu coração Glória Seja restituído Gol Rei da glória Pega 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 Eu abro meu coração Para que És o rei Jesus Rei da glória Aleluia Aleluia Jesus Jesus A atmosfera mudou completamente Agora é Jesus 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 O diabo não vai te atingir mais Laragantar a marrúva Gaxerpia Põe a mão sobre ela Que ela está sendo livre Põe a mão sobre ela Seja livre de toda feitiçaria Minha filha Seja livre Adore ao Senhor Espírito de consagração Sai dela agora Sai Chegou a hora de ser liberto Liberta nessa noite Aleluia Esse é o poder do Espírito Santo Ele está te limpando Te munindo E te regendo Por um tempo novo Por um tempo novo Repete comigo Eu não sou normal Eu não sou comum Obrigado Jesus Vagre no meio da reunião Eu fui visitado por um monte de vontade de dormir É Esse espírito vai sair de você Esse espírito está tentando te dar sono Vai sair de você Espírito que tenha adormecido essas pessoas Espírito que tenha endurecido essas pessoas Eu conto até três Você sai do corpo delas agora Um Dois Três Abandone esse homem e essa mulher agora E seja queimado pela glória dele Um tempo novo Aleluia Aleluia Deus do céu Quanta coisa aconteceu aqui meu Jesus Quanta coisa aconteceu aqui meu Senhor Aleluia 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 Foi encomendada uma feitiçaria contra você, Jovem E a proposta é ferir sua mãe Mas matando você pra acabar com ela Essa feitiçaria veio da sua cidade natal E o Espírito do Senhor te trouxe hoje aqui pra te libertar Quebrar esse jugo maldito Eu sou Deus que te trago vida Eu sou Deus que te trago vida Espírito da morte Espírito da morte que rodeava esse jovem Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu declaro que ele é propriedade exclusiva de Deus Adorem ao Senhor Adorem ao Senhor Adorem ao Senhor Jesus Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Se Deus Adorem ao Senhor 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 A salada é tudo Eu sou tua beleza Quero ver tua paz Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Então me leva A salada o todo Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Então me leva A salada o todo Seja cheia do Espírito Santo Então me leva Cheia Cheia Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Seja cheia do Espírito Santo Então me leva A salada o todo Cadê os adoradores nesse lugar? O que é que os anjos vêm Nos fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que nos fazem santo Eu te tiro, minha filha De dentro do inferno O que é que os anjos vêm Nos fazem cantar santo Obrigado, Jesus Só quero, só quero Ver você Adore a Ele Só quero, só quero Ver você 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 Só quero, só quero Só quero, só quero Só quero, só quero Ver você Que os fazem se prostrar Que os anjos vêm Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo aqui hoje, Jesus Milhões de vezes agradecemos Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Nós estamos num tempo decisivo e final de transição Numa estação nova Na transição de uma estação antiga para uma nova Aleluia Isso é glorioso Eu nunca vou ter palavras para agradecer Aquela moça baixinha lhe traz Como chama sua mãe, filha Sua mãe está viva? Ela está viva? Ela vive bem? O mesmo espírito que estava destruindo a vida de sua mãe Queria destruir a sua E ele foi retirado do seu corpo hoje Aleluia Aleluia, Deus É onde eu consigo ser Quem é o seu Profeta, vai lá Profeta, vai lá O Espírito de Deus te protegerá a partir de hoje Como nunca antes já fosse protegida Eu me sinto tão Obrigado Jesus 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 Toda máscara assim vai Teu amor me satisfaz Tudo que eu quero é ministrado às 5 horas da manhã, mas eu não posso Obrigado Jesus Eu tenho fome e sede, tem mais alguém com fome e sede aí? Eu tô desesperado É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem O pai tá pedindo pra eu encerrar a reunião, mas eu não consigo Você não sabe o desespero que eu tô aqui É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Nós precisamos de 24 mil reais pra construção amanhã Eu libero essa palavra no mundo espiritual e no mundo físico Nada vai trancar o que o Senhor Deus tem pra fazer Eu declaro isso como filho do Deus vivo Filhos e filhas de Deus que me ouvem em toda a terra e aqui Deixe o Espírito Santo livre dentro de vocês Livre dentro de vocês Engraçado, a cervical desse cara tá sendo feita de novo A cervical desse homem tá sendo feita Tinha movimentações de ossos na cervical dele ali Eu tô vendo elas voltarem pro lugar A cervical dele tá voltando pro lugar Coluna ouça a voz do teu Criador Seja refeita novamente É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Obrigado Espírito Santo pela verdade e o poder do teu Evangelho É aqui que eu me sinto muito bem Obrigado Jesus É aqui que eu me sinto muito bem Enquanto Jesus continua operando a cura desse homem Nós vamos levantar uma oferta pra construção do Templo Vocês que estão nos assistindo Quer seja online ou presencial Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Nós estamos em pré-conferência E estamos em construção aqui em Florianópolis Chegou o tempo de sermos sacrifícios vivos Chegou o tempo de nos despertarmos E entendermos que Deus está escolhendo a gente pra isso É você quem está ouvindo É você que Ele escolheu Tem hora que nos sentimos tão insignificantes e esquecemos Que sermos obedientes nos faz completamente significativos E é o que Ele quer que façamos Nós vamos levantar uma oferta pra construção do Templo E nós estamos a todo vapor pra ver o que Ele quer fazer Do jeito que Ele quer fazer pra glória de Deus Quem pode dizer amém Amém Respire bem fundo Diga Espírito Santo Tu eis-me aqui Vocês já podem trazer a oferta de vocês em nome de Jesus Cristo Pessoal que está nos assistindo através da internet Está fixado nos comentários O nosso equipamento ainda não está funcionando Pra vocês terem acesso às outras câmeras Infelizmente tivemos um problema na nossa câmera E você vai ter acesso Logo logo assim que resolvermos esse equipamento Precisamos de um equipamento novo Pra podermos liberar isso Outra coisa Vocês que estão nos assistindo Enquanto vão trazendo a oferta de vocês As inscrições da nossa conferência já está aberta Já está aberta No nosso Instagram Nos nossos dois Instagrams Vocês podem entrar ali dentro Fazer contato aqui dentro do chat Também pode mandar mensagem Que o pessoal da equipe faz contato com vocês A inscrição está aberta Pra você estar junto com a gente Na conferência Filhos de Deus Realidade do Pai 2024 2023 foi inacreditável Você não tem noção do que nós vamos viver em 2024 Esse é um ano de promessa muito poderoso Praquilo que Ele tem que fazer Traga uma oferta pra construção Traga testemunha Aquilo que Ele quer fazer sobre nós Wagner, Deus está me pedindo Pra fazer ofertas diferentes e ousadas Não tem problema Faça contato com a gente Nas reuniões passadas O irmão ofertou um carro pra isso O carro está aqui no ministério Pra ser já vendido Pra poder atuar dentro da construção Não importa o que Deus te convidar a fazer Faça o que Ele está te convidando Ele sabe o que fazer Um dos nossos líderes Começou com um celular E hoje está construindo um dos maiores restaurantes da região Para a glória de Deus Vamos ser honestos e verdadeiros com Deus Vamos ser honestos e verdadeiros com Deus Deixe Ele te conduzir a vontade dEle Pra glória de Deus Não demore pra fazer a sua oferta Seja rápido O diabo não nos convida a ofertar Ele não é louco Obrigado Jesus Por tudo que tens feito É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Wagner, mas Deus está pedindo pra eu fazer um negócio Que eu não estou acostumado Ele só está pedindo pra você fazer O que você não está acostumado Pra te pôr no lugar Onde você nunca esteve É tempo de entrar em lugares Onde você nunca entrou E viver o que você nunca viveu É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É desafios contínuos É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem E não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Ele está mexendo na sua vida financeira Ele está quebrando o espírito de escassez dentro de você Ele quebra o espírito de escassez Você diz pra ele, Deus, se o Senhor quiser mudar minha vida, eu quero E ele disse, eu quero Ele disse, eu quero É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Receba a graça e o espírito de excelência e de prosperidade sobre a sua vida Se assente e permaneça sobre ela em nome de Jesus É aqui que eu me sinto muito bem E não há outro lugar melhor Eu estou aqui com você É onde eu consigo ser quem eu sou Toda máscara se vai Teu amor me satisfaz Eu me sinto tanto Eu me sinto muito bem Aqui com você É onde eu consigo ser É aqui que eu me sinto muito bem 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 Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar, eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar, eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar, nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar, nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, Deus somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem um poder. Legenda Adriana Zanotto 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 Nós estamos dando os primeiros passos para vermos a grande promessa que o Senhor nos deu para Florianópolis se cumprir. Aonde agora é um tempo de um ambiente onde possamos fazer conferências, escolas e vermos sinais milagres e prodígios se manifestarem. Deus está procurando você, Deus está procurando você com o coração dispostos, Deus está procurando você com o coração disposto, Deus está procurando você com o coração consciente para que juntos, através de uma família caminhemos para o cumprimento dessa promessa. Você ama Jesus ama Jesus, ama a obra missionária, ama aquilo que Deus tem o cabeça e você ama o cabeça e você é a mobilidade desse corpo e que ele conta comigo e conta com você e você sabe que isso é para nós fazermos juntos, o link com todas as informações que vai te direcionar para o nosso site está aqui na descrição, logo aqui abaixo. Que o Pai te abençoe. Chegou a hora de vivermos o inacreditável e o sobrenatural para a glória de Deus. Povo maravilhoso, eu tenho uma notícia gloriosa para falar para você aqui agora, conferência Filhos de Deus 2024 no dia 2, 3 e 4 de agosto. Vai ser inacreditável, então se prepara, se organiza, prepare suas passagens e corre para você garantir o seu lugar junto com a gente. 2023 foi sobrenatural e glorioso. Você não tem noção daquilo que te espera para 2024 aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Não perde tempo, faça sua inscrição agora na lista de espera clicando no link abaixo, onde você vai ser direcionado para um canal de maiores informações. Que o Pai te abençoe poderosamente. Em 2024 nós vamos vivenciar coisas gloriosas. Não perde tempo. Que o Pai te abençoe, em nome de Jesus.